Uff, rapaz, tá feia a lua, tá? Deixa eu dar uma explicação rápida aqui da fibromialgia Que me perguntaram bastante sobre ela A fibromialgia é um negócio bem complexo Porque, sabe quando vocês pegam aquela carne de músculo, pra fazer músculo? É músculo refogado e tal Quando você tira, não tem uma pelinhazinha meio branca? Essa pelinha é como se fosse uma fibra Tá? Não é a fibra, é a pele Porque fibromialgia é a fibra que inflama Mas aquela fibra também, aquela pele também inflama Tanto que quando você tá com fibromialgia, aquela pelezinha pequenininha ali Ela fica bem mais fininha e dói Dói de encostar assim, ó E aí quando você faz a ginástica e fica aquela dor no músculo A gente mexeu na fibra do músculo Então o que que acontece? O cérebro, ele tem um descontrole, quem tem fibromialgia Que manda esse ácido lático pro músculo todo Aí fica tão dolorido Ó, nós vamos fazer uma visita lá no Vem de Tudo, hein? Aqui o negócio é negócio, geral, na prática E aí quando você faz a ginástica, você ativa essa fibra Você ativa o seu ácido lático e ele dá o equilíbrio pra parar essa dor da fibromialgia Que é tão ruim E eu tô dizendo isso com categoria e com coisa concreta Porque muita gente me falou Mário, não é possível, é possível Pararam as dores Tinha uma senhora que tava tomando remédio pesado Que dá uma sensação ruim Parou, só tá tomando complemento vitamínico Que é isso Então gente, faz ginástica que acaba qualquer coisa Depressão, fibromialgia, dor de barriga, diarreia, dor no coração, tristeza de amor Aqui acaba qualquer coisa Não é verdade? Se você tá com dor de amor, tem que fazer ginástica, não é? Olha as pernas, Jesus! Olha só Mas as pernas são boas também, querida Eu vejo você na yoga, adoro as posturas Olha, eu quero você Ah, ele tá morrendo com o elogio Vê se pode Não, eu tô olhando mesmo Você não faz musculação, é só na parte aqui, né? Olha lá, gente É só aqui, você sabe que minhas pernas deu uma engrossada só da ginástica daqui Que eu tava parecendo um calanguinho Olha que coisa Perninha, filho, não, eu vou muito brincar Ô, Mário E aí, o senhor vai voltar quando? O que que você faz? O que que você pode fazer? Muita coisa Muita coisa, olha, ainda bastão que tem peso Eu tenho oito desses Tem oito desses? Quanto que o senhor tá fazendo cada um? Quanto que você quiser pagar Meu Deus, olha, é que nem eu tô dizendo, ó A gente pergunta aí, quanto que é maior a ginástica? Quanto que você quiser pagar Olha, eu não sei Estuda aí com seus alunos Fica com esse negócio aqui, ó Pode tentar, crianças Eu passo a atenção, tem oito? Tem Eu vou ver quanto é que tá Pra fazer um preço justo Mas eu acho que isso aqui deve custar uns 15 20 reais, entendeu? Como nós estamos coelhizados A gente pode fazer o quê? 10 reais cada um? O que que o senhor acha? Vou fazer a pesquisa de preço direitinho Vou fazer a mulherada lá visitar Isso Que a gente usa, assim Eu tenho alguns que eu ganhei Tem os negócios lá de ginástica, né? Eu vou olhar depois lá Nossos vicinhos, gente Tô vendo? Tô esperando, hein? Isso aí que está fazendo o negócio de ginástica É assim Eu tô do tipo que você joga bola Quando eu volto Eu fico com a dor Eu fico com ácido Depois eu vou fico com o ácido Depois Depois eu vou dar uma sensação boa Parece uma vitamina que a gente toma Gente, o corpo da gente faz tudo dentro dele Não precisa de remédio, não precisa de nada Tô falando sério Ansiolítico, antidepressivo A gente tem tudo aqui dentro Não basta fazer isso lá Não é? Ó Pelo da poxa, hein?